Eu me trato, tu te tratas, nós nos tratamos. A prevenção é sempre o melhor caminho para evitar o vírus HIV, pois ele não tem cura ou vacina. Mas se você testou positivo, lembre que há tratamento. Com adesão, tem solução. Graças ao avanço da ciência, o coquetel de medicamentos contra o HIV está menos tóxico e mais eficiente. Seguindo direitinho o tratamento, a quantidade de vírus HIV no organismo pode ficar indetectável e até se tornar intransmissível. Por isso, quanto mais cedo se inicia o tratamento, mais rápido se controla o HIV. Procure os serviços públicos de saúde de sua cidade ou ligue para a Gestos. É confidencial e gratuito. A Gestos orienta, o SUS garante. Música